Fala aí rapaziada do Opala nas ruas, beleza? Hoje é sábado e olha aqui ó, vamos mostrar o andamento do Monza. Eu estou desde as 9 horas da manhã. Essa parte de trás aqui, vou deixar por último, porque ela vai precisar soldar ali. Ó, fiz aqui. Essa aqui é a parte que eu já tinha feito. E aqui eu terminei de aplicar massa, entendeu? E eu estou usando agora, aqui também, já apliquei, já passei. Aqui também. Aqui na ponta. Na parte de baixo ali todinha. Eu estou usando a lixa grossa 36. Por quê? Porque essa massa é para preenchimento, entendeu? Ela não fica do detalhe muito bom. Ela está uniformizando a lata. Aí ó, essa aqui já está filé. E aqui essa parte todinha, fiz, ó. Tantinha. Ela está uniformizando a lata, entendeu? Aí falta só a parte de trás aqui. Aí eu vou lixar com essa lixa 36. Aí depois eu vou lixar de novo agora. Não sei, hoje é tarde. Eu vou lixar com a lixa 80. E com a lixa um pouquinho maior que 80. Acho que é 200 e pouco. Para ficar bem fininho. Aí eu vou limpar ele. Vou lavar ele. Aí eu vou aplicar de novo massa, mas a massa de acabamento, entendeu? Aí eu aplico a massa de acabamento. Aí eu já não passo a lixa 36 já não. Aí eu passo só a lixa 80, 220. Entendeu? Aí depois é 300 e pouco. Aí assim vai. Cada vez mais vai subindo a lixa. E eu já tenho que ver aí o negócio para comprar o Prime, entendeu? O pessoal está comprando adesivo aí. Se você não adquirir seu adesivo ou pular nas ruas, vai lá no chat da página e peça o seu adesivo. Me chama lá que eu vou mandar a conta. Você deposita e te manda o adesivo. É R$10, vem dois adesivos. Manda para qualquer lugar do Brasil. E não tem frete, entendeu? E essa massa aqui, essa lixa eu comprei com o dinheiro do adesivo que o pessoal está mandando. Aí eu vou fazer outros modelos de adesivo. Vou parar nas ruas desse mesmo formato aí que você vê no vídeo. Mas com um Diplomata. Ou um Comodoro, entendeu? Hum, 74. Só tem ano de 79. Aí eu vou fazer também do Monza. Eu vou fazendo, cara. Eu vou fazendo. Aí, ó. Parece que não é muito, né, cara? Mas isso aqui dá um trabalhão, velho. Dá um trabalho desgramado. Eu não tenho... Por isso que eu comprei a lixa mais grossa. Eu não tenho máquina, não tenho nada. Se eu tivesse uma lixadeira orbital ou alguma coisa assim, seria bem mais fácil. Mas desse jeito aqui, cansa, cara. Cansa. E é isso aí. Aí depois vou ter que lixar o carro inteirinho. Aqui também vai ter que lixar. Só não vou passar massa, né? Vai ter que lixar ele. Eu tenho que ver isso aqui, ó. Vou pesquisar agora na internet. Essa parte dele aqui é preta. Será que é mesmo preta? Aqui, ó. Isso aqui é preta. Essa parte aqui é preta. Por isso que eu perguntei no fórum do Clube dos Monza, lá. Isso aqui é preta também, ó. Porque o que eu vi que é preto, essas partes, é o SR, entendeu? É o Monza SR. E eu não achei nada na internet de tabela de Monza, igual tem do Opala. Opala tem aquela tabela que pelo número de letra lá, você vê que se é Komodoro, se é quatro cilindros, se é tudo, entendeu? Do Monza eu não achei. Aí, ó. Que é entendido aí, ó. Monza hatch. Tem mesmo essa parte preta aqui. Porque se for preto, isso aqui eu vou pintar com spray. Fosco. Aí, ó. Preto. Tem que marcar aqui, ó. E pintar de preto. Tá sem tanque, tá? Não vai cair sujeito lá dentro. Eu vou tirar essa boca ali. Eu não queria tirar isso aqui, mas já tá arregaçado. Já vai ter que tirar. Aí eu não sei também. A roda dele parece que quando pintaram, pintaram a roda da cor do carro. E aí? Será que pinta da cor do carro a roda? Pina de prata. Rodinha original. Aí, o cara falou assim da caixa de ar desse Monza. Deixa eu mostrar aqui. Rapaz, é gigantesca a caixa de ar. Caixa de ar. Caixa de roda. Olha lá. Olha o tamanho. Ele falou assim, ah, isso aqui é cortado, né? Não é, cara. Olha aqui, ó. É assim mesmo. Não tem nada cortado aqui, não. Isso aqui deve caber aí, ó. Acabou uma roda 20, 25. Cabe uma roda aqui. Tão grande que é. Mas eu vou abaixar ele, né? Porque ele tá bom de mola. Tá alto mesmo. Acho que o antigo dono dele carregava peso. Mas por isso que fez isso. Bom, é isso aí. Tamo junto. Curta, compartilhe. Entendeu? Deixa o seu comentário aí. Pergunte. Vamos conversar aí, entendeu? Fazer uma parceria bacana. O que eu puder ajudar, eu vou ajudar. O que eu não souber, eu vou perguntar. E é isso aí. É assim que faz. Agradecer o pessoal aí que tá comprando os adesivos, entendeu? No final aí eu vou fazer um vídeo agradecendo a todo mundo que comprou. Beleza? Pode comprar, pode confiar que vai chegar tranquilo na sua casa. É nóis. Mãozinha tá aí. Tá indo, né? Ó. Tá tomando forma. Beleza? Valeu. Opa lá nas ruas. Tchau. 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 Tchau.